Olá, tudo bem com você? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Robson Francisco e eu sou do Pomada Laje. A pedido de Christian Rian, ele me pediu para fazer um vídeo de propagar a acerola por semente. Mas antes, Rian, vamos ver aqui como propagar a acerola por estaquia e depois, no próximo vídeo, veremos como propagar a acerola por semente. Esse pé de acerola que eu tenho aqui, ele infelizmente vai morrer, porque como você pode ver, vai se construir uma casa aqui. Esse pé deve ter aproximadamente de 10 a 15 anos pela espessura do tronco dele. Ela é já uma árvore, vamos dizer, já adulta e é dela que eu vou tirar a estaquia. Bom, o que você deve observar é procurar um galho que não tenha frutos e nem flores, para ter aí 100% de chance dele poder enraizar e que também seja um galho sadio, de uma árvore sadia que não tenha fungo. Como que você deve escolher? De preferência, um que tenha a espessura de um palito aí. Toda vez eu digo palito, a espessura de um lápis, que é o ideal e que seja longo, como esse aqui. Esse aqui eu posso fazer mais de uma estaca. Tá vendo? Aqui eu posso podar aqui, posso podar aqui em cima e posso podar aqui e fazer desse único galho uns três. Depois que você podar ele todinho, você corta esses galhos menores que você não vai utilizar e aproveita só o que tem a espessura correta para se fazer a estaquia. Eu vou cortar só um pedaço aqui, desculpa colocar minha mão na frente da câmera, porque eu vou trocar de mão. Pronto. Aqui em cima, estou cortando. Eu já peguei um outro aqui para facilitar o meu trabalho. Digamos que seja aquele que eu cortei. O ideal é que se deixe ele com folhas, como está aqui. Tá vendo? Deixa duas gemas dessa aqui para cima, livre. E isso aqui você vai imergir ele no enraizador. Porque se você deixar ele na água, corre o risco de você perder como eu já perdi. Eu fiz um pequeno corte aqui embaixo, para aumentar a área de absorvição do ácido. Ou seja, o ácido que eu me refiro é a vitamina B1. Pronto. Depois que você colocar lá, se você deixar isso por dois dias e colocar na área de construção, você terá em torno de três meses uma muda já pré-pronta. Com três meses ela já vai começar a brotar. Outras folhinhas aqui. E com mais seis meses, totalizando nove meses, você já vai ter uma planta quase em produção. Ela já vai começar a florir e em seguida vai dar os frutos. A área que eu falo de construção é aquela dali, lá no canto. Se você colocar na terra ou com adubo, corre o risco dele mofar e não enraizar, como já aconteceu comigo. Eu vou retirar mais outros galhos, que eu quero fazer pelo menos umas quatro mudas para mim. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida você pode deixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Até mais.